Aí ele disse assim, vou te atirar, vou te atirar. Eu disse, não, não me atira que eu vou tirar minha pulseira, vou tirar. Era por volta das 11h40 para o meio-dia quando o assalto aconteceu aqui nessa agência de viagens que pertence à empresa Expresso Santa Rosa. Dois elementos em uma moto, armados com uma arma de fogo, chegaram aqui na agência. Eles vieram ali pela rodovia PA 423, entraram aqui nessa passagem onde fica a agência, que dá acesso também à rodovia PA 255. Eles pararam aqui, um dos elementos, o que estava armado, desceu da motocicleta, rendeu à empresária Rosinha Maranhão. Eu cheguei lá na agência às 11h20 da manhã, né? Aí chegou dois clientes, um foi o Rodrigo, filho do Alci, que eu entreguei uma encomenda para ele. E o segundo que chegou foi o seu Alexandre, que eu entreguei outra encomenda para ele. No momento que o seu Alexandre saiu, e eu estava tranquila, era umas 11h40, mais ou menos, 11h35, quando eu pensei que era até uma brincadeira, né? Que eu vi aquela, com uma camisa, o nome de uma, só que não deu de verificar direito o nome, mas estava com um nomezinho e era vermelho, a camisa escura. E ele chegou com a arma, eu pensei que era brincadeira, eu disse, brincadeira, brincadeira, ele disse, brincadeira não, é assalto, é assalto, assalto, passa o cordão. Aí eu disse, aí eu disse, meu cordão, esse é o cordão, ele já foi pegando meu cordão, né? E quebrando logo, aí quebrou outra pulseira, aí pegou o outro, a pulseira tentou, que era muito grossa a minha pulseira, tentou quebrar e não conseguiu. Aí ele disse assim, olha, vou te atirar, vou te atirar. Eu disse, não, não me atira, que eu vou tirar minha pulseira, vou tirar. E consegui tirar minha pulseira, nervosa mesmo, consegui tirar minha pulseira. Aí foi, tentou tirar os anéis, quebrou meu dedo, meu dedo está quebrado, né? E foi isso, mano, foi uma coisa de horror. O dinheiro que tinha na gaveta, ele levou tudo, que tinha na gaveta, ele levou. Rosinha, eram dois elementos, inclusive imagens já estão circulando aí de dois elementos em uma motocicleta. Só um chegou a entrar no seu estabelecimento? Só um, só que quando ele passou ali na camelo, todos dois estavam de capacete, numa moto bróis azul, né, sem placa, não estava com placa. Um com uma camisa azul, escura, outro com a camisa mais escura. Todos magrinhos, né, quase só um tamanho, só entrou um. E quando o outro saiu, já sem capacete, ele não estava com capacete na cabeça, quem ia dirigindo a moto não estava com capacete na cabeça, não. Rosinha, você chegou a relatar ainda há pouco pra gente aqui em off, que no momento em que ele ameaçava, pedindo as joias, ele chegou a engatilhar a arma na sua cabeça, foi isso? Chegou. Chegou na hora que a pulseira não saiu. E chegou e eu disse pra ele ter calma que eu ia tirar a pulseira pra entregar pra ele. A todo momento ele falava que ia tirar? Foi. Porque era um assalto que eu tinha que entregar tudo. Aí ele disse, tem dinheiro, tem dinheiro, tem, tem, tem. Aí ele pegou, tirou o dinheiro da gaveta também, que estava na gaveta, e tirou e levou. E disse ainda, eu sou de Alenquer, eu sou de Alenquer. Mas deu de perceber que ele não era de Alenquer, que eu já tinha visto ele outras vezes. Aí tinha um mototáxi que estava aqui, em frente à casa da minha vizinha, e eu disse, segue ele, segue ele. O mototáxi seguiu ele e disse que ele tinha entrado, tinha mudado de PA já pra 423. Eles fugiram aqui no sentido PA255 e logo ali na outra rua eles dobraram pra PA423. Foi. E eu tentei ligar pra polícia e o policial me informou, né, que ele quase peita neles aí e ele não conseguia, ele não atendeu meu telefone, eu estava tão nervosa e não conseguia quase falar, tentando ligar pra todos os policiais e eu não conseguia falar com ninguém. E o policial que estava no carro disse que não atendeu meu telefone e eles quase peito no carro da polícia. No momento em que eles estavam já fugindo daqui? Fugindo, é, no momento em que eles estavam fugindo. Foi horrível. Rosinha, como que foi a manhã de vocês aqui que antecedeu a esse assalto? Vocês chegaram a averiguar alguma movimentação de alguma pessoa estranha por aqui, prestando atenção no entre-sai de pessoas, no movimento, quando tinha gente, quando que não tinha? Ontem à noite eu não consegui dormir. Eu fiquei preocupada, porque é só eu e minha filha, né, e eu fiquei preocupada e era coisa estranha, que de vez em quando batia de um lado ou de outro, eu dizia à minha filha, eu vou levantar. Eu levantava e vi o cachorro latir e ia lá fora, voltava. Liguei para o rapaz que faz aqui a segurança, liguei para ele uma vez, mano, verifica a minha casa, que tem algo estranho na minha casa, desde ontem à noite. Isso estava, eu já estava suspeitando de alguém se aproximar da minha casa, entrar na minha casa. Eu passei a noite sem dormir, já fui dar um cochilo já há umas 5 horas da manhã. Então provavelmente eles já estavam tentando entrar aqui ontem à noite mesmo, e aí como não conseguiram, resolveram voltar hoje no momento que você se encontrava sozinha. Foi, porque quando eu fui para a agência já foi 11h20, mais ou menos isso, 11h20 que eu entrei na agência, entendeu? Você consegue, Rosinha, dar uma definição de altura, de cor desse rapaz que chegou a entrar no seu estabelecimento? Eles são magrinhos, todos os dois são magrinhos, assim, quase à mesma altura, entendeu? Mas o que entrou para me assaltar, eu já vi ele várias vezes, eu já vi. Eu só não sei de nome, mas se eles pegarem, eu vou reconhecer sim, eu vou reconhecer. Quando ele viu que eu reconheci ele, ele fechou a viseira do capacete e disse, sou de Alenquer, sou de Alenquer, mas eu conheço, eu já vi ele outras vezes. Você já conseguiu calcular mais ou menos o seu prejuízo, quanto em joias e em dinheiro que esses elementos levaram? De joias, mais ou menos uns 52 mil, 53 mil de joias. Mais de 135, 140 gramas de ouro. Prejuízo bem grande, dinheiro, eu não sei porque tinha o pacote de dinheiro que estava aí, eu levei para lá e esse dinheiro foi tudo, eu não sei a quantidade de dinheiro, mas não era muito não. O serviço de inteligência da polícia militar está em campo na tentativa de prender esses dois elementos que cometeram esse assalto. Então, logo que aconteceu o fato, a gente foi acionado, estávamos na rua, uma guarnição da polícia militar quase que se batia de frente com os dois envolvidos nessa situação. Fizemos várias diligências pela manhã, no mesmo momento que aconteceu esse fato, fizemos várias diligências, incursões, mas no momento sem esse. Já sabemos mais ou menos, mais ou menos, quem é um dos infratores aí, a senhora vítima, ela reconheceu um. Temos algumas imagens dos pontos comerciais, das proximidades e a polícia militar não cessou as diligências ainda. A gente continua atrás aí, tem as guarnições que estão envolvidas, estão empenhadas aí em busca, ver se consegue locar êxito na captura desses infratores. E possivelmente ainda hoje, se tudo der certo, a gente vai conseguir colocar as mãos neles e apresentar na polícia civil para que seja feito o procedimento cabível. Segundo a polícia militar, pelo menos um desses dois elementos é daqui do município de Monte Alegre. Possivelmente um seja daqui e o outro a gente não tem informação, mas um quase que 100% é da cidade de Monte Alegre, né? Mas o que eu posso adiantar para vocês que a gente está aí em campo, não cessou as diligências e assim que a gente conseguir, se não hoje, mas ainda essa semana a gente vai ver se consegue fazer a captura dos mesmos e apresentar a justiça. A participação da população nesse momento é fundamental. Qualquer informação que possa levar até o paradeiro desses indivíduos, a pessoa passar imediatamente para a polícia. Não, com certeza. A população tem sido uma grande parceria com a gente, assim como a imprensa. E a gente está aqui, o telefone está aqui, pode ligar, qualquer informação. Então, vamos estar digenciando guarnições para averiguar. E aí, a gente pede crescidamente que a população, né? Hoje foi essa senhora e podia ser com outra pessoa, com outro comércio, com outro empresário, com um cidadão comum. Então, a gente pede crescidamente que a população também ajude a polícia militar. Somando essa parceria com a população e a polícia militar, a gente vai conseguir afastar esse mal aqui da sociedade e Monte Alegrensa.